Oi, oi! Aqui é a Renata Forriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações e não se esqueça de dar aquele like amigo pra mim. No vídeo de hoje... Gente, esse cachorro não para de latir. No vídeo de hoje, eu trago alguns erros que eu cometi no início dessa jornada do marketing digital. Quando eu comecei no marketing digital, eu sabia que não seria uma coisa fácil, que eu teria muitos desafios pela frente. Mas eu selecionei aqui alguns erros que eu tive, que eu cometi no iniciozinho do marketing digital e eu trago pra vocês, pra vocês não cometer esses mesmos erros. Então vamos ao primeiro. Não escolher o nicho. Eu já falei aqui no canal sobre isso. Escolher o nicho de mercado é muito importante pra você iniciar o seu negócio. Traçar metas pro seu negócio. Isso resulta qual caminho você vai seguir. E eu não fiz nada disso. Eu não defini o nicho. E não sabia mais o que abordar pra minha audiência. Aliás, seguindo nesse caminho, o segundo erro que eu tive nesse início do marketing digital foi não ter definido a minha persona. Hoje eu vejo a importância que isso tem pro negócio. Eu não sabia o que trazer pra minha audiência, porque eu não tinha traçado quem era a pessoa, o meu público-alvo. E quando isso não acontece, você acaba atirando pra todos os lados e o retorno não vem de lado nenhum. Então hoje eu sei a importância de definir a minha persona. Meu terceiro erro foi não planejar. Eu preparava os roteiros pros meus vídeos, preparava artigos pro meu blog, mas simplesmente não tinha dia certo para postar. Eu não tinha um planejamento. Hoje eu vejo a importância de se planejar tudo. O próximo erro é consistência. Eu não tinha a mínima consistência nas minhas redes sociais. Os meus postos eram muito aleatórios. Não tinha uma frequência, uma consistência. Eram feitos de formas aleatórias e sem conteúdo nenhum. Hoje eu vejo a diferença em ter essa consistência. Eu posto nas minhas redes sociais todos os dias. O meu próximo erro foi não fazer parcerias. Parcerias. Eu me sentia muito sozinha. Na verdade eu nem sabia, nem imaginava que a gente podia, poderia fazer parcerias. É ótimo você fazer parcerias. Você troca ideias, você aprende, compartilha o que você sabe. Vale muito a pena essa interação. Fica a dica. E o penúltimo erro era, eu pulava de galho em galho. Eu queria fazer tudo. Se eu visse alguma estratégia que deu certo, eu tentava aquela estratégia. No meio daquela estratégia, se eu conhecesse outra, eu ia para essa outra estratégia. Eu não seguia uma metodologia. Eu não seguia um caminho. E depois que eu comecei a fazer o curso Fórmula Negócio Online, que eu vi que eu seguia uma metodologia, que eu seguia as estratégias que o Alex Vargas dizia no curso, aí sim eu vi a coisa mudar. E o último erro de hoje, que está no topo da minha lista, é a desistência. E depois de tanta coisa que não dava certo, eu não vi outra alternativa a não ser desistir. Eu fiquei desmotivada, sem energia, sem vontade de fazer nada. E eu fiquei quase um ano afastada do marketing digital. E hoje eu vejo tudo com outros olhos. Consigo enxergar todos os meus erros e fazer com que eles não se repitam mais. E fica a dica para você, que está começando nessa trajetória do marketing digital, não cometa esses mesmos erros. E me conta, você cometeu muitos erros? E qual você considera o número 1 da sua lista? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou adorar trocar essa ideia com você. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações para você ser avisado. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí